Você vai ver agora uma reportagem especial sobre o furto de armas de fogo na região de Campinas. Um homem invadiu essas imagens aí, o local, e levou o armamento pesado de lá, ao todo, 12 armas de fogo. E aí o que acontece? Ele não teria agido sozinho, porque a imagem da fuga aparece ele e também uma mulher que seria a companheira dele. Coloca na tela. O relógio marca 1h43min da madrugada. Imagens de câmeras de segurança de uma loja vizinha registram quando um homem passa carregando uma mochila que aparenta estar pesada. Um minuto depois, uma mulher passa indo na mesma direção do homem. Ela também carrega uma mochila grande que parece estar bastante pesada, possivelmente carregada com as armas furtadas da loja. O casal é suspeito de arrombar e furtar várias armas dessa casa de caça e pesca que fica na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. Segundo informações, o homem entrou no local sozinho e a companheira teria ficado do lado de fora, dando apoio ao criminoso. O criminoso escolheu um horário que não tinha ninguém, a madrugada. Ele conhecia o pedaço. Ele chegando aqui, como ele sabia que não tinha como entrar pelas portas, que são bastante seguras, ele acabou acessando a parte da frente. Entrou pelo duto de ventilação, parecido com esse aqui. Ele acabou quebrando o duto, teve acesso a dentro da loja, a parte interna da loja. Lá, ele acabou encontrando o local onde as armas eram guardadas. A gente percebe que aqui, existem partes do duto e também do vidro, onde ele acabou entrando para ter acesso ao local. O criminoso possivelmente pode ter entrado sozinho. Aqui na loja, o dono e o gerente não querem falar. Eles temem qualquer tipo de represária. Aqui na região, os comerciantes estão com medo da ação dos criminosos. Essa não é a primeira vez que eles agem por aqui. Ao todo, o casal levou 12 armas de fogo. Entre as armas levadas estão pistolas, revólveres e armas longas. Essa imagem mostra o local, na parte de cima da loja, onde as armas eram guardadas. Como eram de mostruário, todas estavam presas a cabos de aço, o que não foi um problema para o ladrão. O gerente acionou a PM assim que chegou e percebeu que a loja havia sido invadida. Com medo, os comerciantes da região não quiseram gravar entrevista, mas contaram que o local foi dominado por usuários de drogas, que invadem as lojas para furtar objetos e vender ou trocar por entorpecentes. Os vizinhos acreditam que o homem que invadiu a casa de caça entrou no local para levar qualquer coisa, mas acabou encontrando as armas e aproveitou para levá-las. A polícia militar e a polícia civil estiveram no local colhendo informações que podem ajudar a identificar os criminosos que levaram as armas. A polícia técnico-científica também esteve no local e fez uma perícia colhendo impressões digitais e imagens das câmeras de segurança que mostram o criminoso em ação. A nossa equipe conseguiu com exclusividade mostrar como funciona um cofre onde se guarda armas de fogo que são colocadas à venda. Nós não vamos dizer onde é o local por uma questão de segurança, mas a gente vai mostrar para você de casa como que é todo o esquema e a preocupação de guardar armas de fogo que são colocadas à venda justamente para evitar acontecer o que aconteceu na casa de caça e pesca. O local tem paredes revestidas de aço, como a gente percebe aqui, toda revestida de aço, ou seja, aqui para entrar nesse cofre um criminoso, por exemplo, ele precisa usar equipamento pesado, como maçarico, por exemplo. Mas para isso ele vai ter muito trabalho e também o local é bem monitorado. Aqui mesmo o local conta com essa porta de aço que foi aberta pela empresa com autorização do dono que nos acompanha nesse momento. Aqui dentro estão as armas, a gente percebe que são muitas armas de fogo que estão guardadas, muito bem guardadas aqui. A parede em cima e embaixo, como a gente percebe aqui, também é aço, olha só. Aço. Detalhe, aqui desse outro lado temos uma parede de concreto, mas que também é revertida com aço. E mesmo diante de toda essa segurança, o dono aqui é muito preocupado e o que acontece? A gente percebe que nesse momento que nossa equipe está gravando aqui, nós estamos sendo monitorados por duas empresas de segurança que acompanham a nossa presença aqui, que foi, como eu disse, autorizada pelo dono. Essas armas aqui ficam guardadas nesse local e somente uma pessoa tem acesso a essas armas de fogo. No caso, dessa empresa, eles aqui não contam com nenhum monstruário. O dono disse que justamente para evitar a ação dos bandidos. O maior problema dessas armas de fogo que foram furtadas na casa de caça e pesca é para onde elas vão e na mão de quem elas vão parar. Essas armas que foram levadas são muito parecidas com essas aqui que nós vamos mostrar para vocês. Pistolas, revólveres e armas de cano longo. Não muito como essa aqui, mas o caso da outra lá é uma espingarda, por exemplo. O Tiago, que está aqui ao meu lado, ele é especialista em armas de fogo. E vai dar detalhes para a gente do risco desse tipo de armamento nas mãos erradas. Tiago, a empresa acredita que o prejuízo foi de aproximadamente 100 mil reais. Mas quem pega o maior prejuízo, de fato, é a sociedade com essas armas colocadas de forma irregular no mercado, na mãos erradas. Sem dúvidas, Fred. Hoje, para ter uma arma de fogo de forma legal, exige vários critérios técnicos, vários processos para se ter um equipamento. E a criminalidade hoje busca esses equipamentos a fim de cometer delitos e crimes. E isso reverte contra, de fato, a sociedade. Agora, Tiago, tem que ter todo um cuidado quando se trata de arma de fogo, mesmo o que aconteceu na casa de caça. Porque o empresário, com todo o cuidado possível, ainda foi vítima de um criminoso que muitas vezes nem tem conhecimento do valor de uma arma como essa no mercado paralelo, porque acaba vendendo, dependendo do mercado, uma arma dessa num valor bem mais alto, porque a aquisição se torna mais fácil em uma documentação. Sim, hoje, para adquirir um equipamento, como nós falamos, requer vários processos administrativos. E a criminalidade em posse desse equipamento comercializa de forma mais cara, porque não passa por esse rito. É uma arma sem controle, uma arma que pode causar um dano imenso à sociedade.